Sala 23, verdadeiro ou falso? Nessa sala é igual a sala de verdadeiro ou falso do Brasil Você chega aqui, aqui é PVP, tá? Então se tiver gente aí, se tiver Aqui é a sala de PVP, você pega a missão do início E vai te mandar pra outra sala Aí aqui nessa sala, você vai escolher um mobzinho que você acha que é o verdadeiro Se ele for verdadeiro, ele vai te bater bem menos que os outros, tá? Reconhecer monstro Agora se ele for falso, ele vai tankar bagarai E aí você vai ter que dar seus cortes Se você for um cara muito forte, tá tranquilão, beleza? Segue sua vida Agora se você for fraco igual eu, eu só, sei lá, eu peguei o errado Como que você sabe que é o errado? Se você estiver batendo pouco nele, provavelmente ele é o errado Então você dá uma corridinha básica, né? Não deixa ele te bater E nisso vai cruzando os dedos pra não entrar ninguém na sala, entendeu? Sai daqui, moto Fica aí Sai de reto Vai pra lá Dá slow, prende, o que sua classe tiver pra fazer Pra não deixar ele chegar em você Usa Tá? E é claro que você vê que ele chegou e te deu umas porradinhas Você, né? Não vai ficar parado Olha lá Tá chegando Olha o bicho vindo Vai pra lá Bicho Sai daqui Sai daqui, doidão Nossa Olha o meu HP Aqui eu acho que já dá pra matar, hein? Já dá pra matar, hein? Vai pra lá, cuzão Passei da sala, beleza? Aí já ganhei o dado aqui E foi um dado bom, cara Já sei Beleza? Só isso Sem segredo Bora pra próxima